Basicamente a fratura por estresse no calcânio é porque você deu muita porrada no seu calcânio, né? O calcânio é o osso, o calcanharzinho e tal, ali embaixo. Você pode ter dado muita porrada. Se a fratura foi só no osso, se foi só uma fissura no osso em si, se não foi a questão do tendão, da ligação do tendão, então a gente não pode ligar essa questão dessa fratura, depende de onde for. Se for lá no tendão, tá ligando o tendão calcânio, a panturrilha, que foi um estresse excessivo do seu tendão puxando, o músculo tava puxando e o tendão não aguentou ali na base do osso, porque ele pode ter sido uma falta de calça ou alguma coisa do tipo. Ou então simplesmente a porrada mesmo do osso batendo no chão o tempo inteiro da corrida. Se tá batendo com calcanhar, estressando com calcanhar, é porque você tá batendo de calcanhar e tá freando o seu movimento o tempo inteiro. É, você tá freando o seu tempo inteiro e o seu pé não aguentou a onda. Basicamente é isso, o estresse no osso é porque o osso tá levando uma porrada maior do que ele aguenta. E o calcânio, na minha opinião, sincera e humilde, não é pra ocorrer isso, uma corrida mais eficiente. Se você tem alguma dúvida sobre como seria uma corrida mais eficiente, o que é isso, existe isso, existe correr sem dor, vai lá no corridaperfeita.com e acessa o método, experimenta, veja os nossos três passos, questão da consciência do movimento, a questão do fortalecimento do seu corpo, a questão do trabalho de coordenação motora, tudo para a sua corrida trabalhar em conjunto de uma forma muito mais eficiente e menos lesiva. Você tem que entender o seu movimento, você tem que sentir, perceber o seu corpo, a consciência é o ponto fundamental para a corrida. O que é isso, você tem que entender o seu corpo,